Nós preparamos uma websérie sobre o exército em combate, explicaremos as manobras de um exercício militar e mostraremos como funciona a alimentação e o serviço de saúde em campanha. Nesse primeiro vídeo você verá como deve ser a mochila de um combatente. Acompanhe! Bom, aqui nós temos a mochila individual do combatente, onde o combatente transporta todo o seu material individual para o campo, para o terreno. Aqui nós temos a ração operacional, que ela pode ser de 24 ou de 12 horas, dependendo da situação. O isolante térmico, que é para a gente dormir e não perder contato com o calor do corpo com o solo. A ferramenta de sapo, que é para a limpeza básica do terreno, coisa rápida. Os kits, né? Kit anotação, que a gente leva um caderno, uma caneta, uma anotação de arrumamento, para a manutenção rápida do material. Kit primeiros socorros, o kit camuflagem com alguns retalhos de roupa. Kit manutenção de coturno, para deixar o coturno em condições hidratado. Junto com o kit costura, para fazer alguma manutenção na farda, caso ela rasgue, só de um botão. E o kit higiene pessoal, com sabonete, pasta de dente e creme de barbear. Uma marmita com talher articulado, para alimentação de comida quente na base. Um coturno sobressalente, caso o coturno da gente mole e rasgue, ouve acontecer alguma coisa. Um agasalho impermeável, roupas, camisetas, meias, fardas sobressalentes, chinelo para banho, saco de dormir, o poncho, que é uma lona para a cobertura do local onde a gente vai dormir, e uma manta leve, que é um cobertor simples. Todo esse material é permeabilizado, para compactar ao máximo e sobrar mais espaço dentro da mochila, e para não molhar com chuva ou na transposição do culto d'água. Agora que você já sabe como deve ser a mochila de um combatente, entenda o que é um apronto operacional.